Mãe, tu me... Tá? Tá. Vende o batom pra mim. Vende. Fala. Como é que você vende? Esse? É. Vende. Quanto custa? Cinco reais. Cinco reais? É. O que é esse batom? É vermelho. E como que usa? Esse não. Não, esse não. 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 Eu quero o outro. Isso? Não sei. Me mostra. Você não tá vendendo? Então, isso aqui. Aí, monserra, isso aqui tá de notura e jorra. Entendeu, monserra? Entendeu? Isso aqui é o choro, choro e mola passa. É assim. É só a rocha. Ah. E outro agora, outro? Outra, outra? É, outro. É. É. Que coisa, sim. Isso aqui é rocha rocha, panal de almoço. Aí, rocha, rocha, rocha. Aí, rocha, 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 rocha. Aí, tá vendo, entendeu? Entendeu? E quanto que custa? Isso aqui, bota o bebê. Quanto que custa? Mas, vou botar no bão. Aqui, no chão. Tá? Tá. Isso aqui é caçado, monserra. No hoje aqui, já quero achar nada, entendeu? Isso aqui é caçado, entendeu? Entendeu, monserra? Não, não entendi. Aí, só precisa achar nada, entendeu? Entendeu? Entendi. Quanto reais? Cinco. Cinco reais? Isso aqui é honesta, entendeu? Aí, já dá essa caçada, entendeu? Isso aqui é chiquei, mãe. Ué, é meu. Teu? Tchau. Tchau.